Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar aqui da hora onde a gente parou. Acabamos de matar o Eupinor. Vamos continuar aqui, explorando o Vale da Serpente. Se não me engano, ele estava escondido lá. 28 horas de jogo, para vocês verem o tanto que já estou jogando. Está no pesadelo, como vocês podem ver aqui no continuar. E vamos lá. Vamos continuar aqui. Pronto, já voltamos aqui. Como vocês podem ver, eu tinha saído, deu aqui nova missão, iluminado. Fócida, beleza. Tem aqui o corpo do Eupinor, né? Eu matei ele, se não me engano, no último episódio. Espera aí, é ele mesmo isso aqui? É ele mesmo, né? Se não me engano, eu taquei fogo nele, né? Vou tacar de novo. Quem é, filha da puta? O cara fica querendo lucrar com a guerra, você acha? Eu assisti o vídeo de novo. Aí eu fui entender melhor o que esse filha da puta estava fazendo. Ele queria prolongar a guerra, para ele lucrar, para ele poder faturar mais. Caramba, tem um cara aqui, agora que eu vi. Beleza. Enfim, eu tinha visto de novo, né? Eu vi os vídeos anteriores. E pessoal, eu também vi nos vídeos anteriores que a resolução não está muito boa, viu? Isso daqui, isso aí eu peço desculpas, que eu vejo que a tela às vezes fica embaraçada, fica meio estranho. Só que eu não gravo em placa de captura, eu gravo no PlayStation 4. O PlayStation 4 ele grava em 720p. Acho que é isso, 720p, a resolução. E parece que é meio estranha a resolução dele. É meio fraquinha, é 720p baixo, entendeu? Tipo, eu digo que quando eu vou fazer live, tem lá escrito 720p baixo, médio e alto. E do PS4, por mais que, assim, 720p não é uma resolução baixa. Ainda digamos que é HD, né? Podemos dizer assim. Mas sai bem fraquinha, sai bem baixa a imagem, então eu já peço desculpas logo de início para vocês aí que estão acompanhando a série. Porque eu não consigo fazer uma resolução melhor por enquanto, não consigo melhorar a resolução para vocês. Eu não tenho condições de pegar uma placa de captura. Muito menos o microfone. Eu vejo que a qualidade do microfone, ela está bem inferior, assim, comparado aos outros youtubers. Mas eu vou, conforme com o tempo aí, eu vou melhorando isso aí. Vamos continuar aqui, então. A missão que a gente estava... Covil da Serpente. Fale com o Heródoto. Ah, o Heródoto não é aquele cara que queria ver a lança de Leônidas? A missão está mostrando para lá. 412 metros? Pô, dá para chegar lá de boa, hein? Outra coisa que eu reparei quando eu estava gravando é que o PS4 estava dando umas cortadas no áudio. Já vou falar com o Elpinor, o melhor Heródoto. Enfim, eu estava percebendo que o PS4 estava dando umas cortadas no vídeo, que vocês não vão perceber, porque eu corto tudo. Só que na hora de editar, o som às vezes fica atrasado, então fica desincronizado o meu áudio com o áudio do jogo. Eu achei estranho isso. Não, é isso. Uma câmara secreta dos cultistas. Aqui, esse tempo todo. Vou entrar. Guarda minhas roupas para mim? É melhor não levar suas armas também. Não acho que eles veriam isso com bons olhos. A gente vai entrar pelado aqui. Como eu estou? Apavorante. Ótimo. Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro. Mantenha a calma. Tente não fazer nada impulsivo. Eu? Impulsivo? Porra de roupa é essa, cara? Porra. Não, dá uma olhada nisso aqui. Não, peraí. Deixa eu ver isso aí. Que merda, cara. Se a intenção é parecer um palhaço. Tá ótimo, Alexis. Tá perfeito, cara. Quem pensou que essas roupas ridículas eram uma boa ideia? O mesmo pensamento. Acho que todo mundo pensa isso, cara. Quando vai jogar. Impossível alguém jogar isso aqui e falar. Nossa, roupa legal, cara. Que da hora. Nossa, eu queria me vestir assim. Eita. Tá cheio de gente aqui. Eu tenho que andar? Está atrasado, muito atrasado. Que bom que Demos ainda não chegou. Desculpe, é a minha... Primeira vez. Um novato? Bem-vindo, bem-vindo. Quem é Demos? Você mencionou uma pessoa. Demos, quem é? Você aprenderá seu nome muito em breve. É a nossa líder. Sem dúvida. É isso que ela acha, mas não. Ela é a nossa arma. Ela é difícil, mas seu trabalho é importante para nós. Não inveja sua posição nem um pouco. Quem são essas pessoas? Vejo que há muita gente aqui. Todos têm um só objetivo. Ótimo. Estamos aqui para avaliar os avanços do culto desde a última reunião. Não nos encontrávamos fazia algum tempo. De onde todos eles vieram? Da terra e do além mar. Nós nos reunimos como uma comunidade. Aqui não há guerra. Não há mulatos. Irei conversar com os outros. Obrigado. Sim, sim. Antes que Demos chegue. Vá saber se conseguirá falar algo depois. Sinistro, hein? Ah... Com que influência? Meu posto me permite influenciar qualquer evento. Vamos, aposte. Se não for um covarde. Uma remessa de mármore pela vitória dos atenienses na prova de disco. Se é tão fácil assim, 25 dos meus escravos? Ainda não me convenci. Precisamos de outra opinião aqui. Ah, pronto. E por que desviar recursos para uma mulher que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa. Ameaças imediatas devem ser destruídas. Péricles deve ser destruído. Não sem a mãe. Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe. Que demós não discute. Devíamos estar procurando pelo pai. Nós sabemos quem é a mãe. Procurar pelo pai seria um desperdício de recursos. O que você acha? Devemos caçar a mãe ou o pai da campeã? Nenhum. Eu não entendi uma coisa. Eu vim desarmado, mas todos estão armados aqui. Tem lança, tem um aqui que tem um... parece um cajado. Tá bom, né? E você? O que é isso? Por enquanto é só sangue, mas vá saber. Demós pode pedir nossas mãos na próxima. Vamos, vamos, faça a sua oferenda. Tá. Um pouquinho de sangue. Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós. Que linhagem? A mãe, o pai, o irmão. Sabe, os familiares dela. Precisamos deles. De todos eles. Pra usá-los. Não é algo que Demós deva saber, é claro. Você sabe o quão volátil ela é. Poderia acabar conosco facilmente. Guardarei essa informação pra mim. Excelente. Ela também não pode saber que em breve capturaremos sua mãe. O que se faria com ela? Eu baixaria a voz se fosse você. Saiba apenas que ela será de grande utilidade. A menos que seja incontrolável. Você sabe onde ela está? Não. Mas logo mais nós saberemos. Isso eu garanto. Ela é o próximo alvo do pulto. Me fale sobre Demós. Ela nos mostrou o que precisamos saber. Ela é uma máquina, uma arma do pulto. Alguém tão instável não pode ser confiado com tais... Informações pessoais. Estranho. Uma hora... O pessoal fala que essa Demós aí... Uma hora fala Demós, outra hora fala Demós. Só que outra hora falam como... Se fosse uma mulher. E outra hora falam como se fossem um homem. Como se fosse um homem, sabe? Estranho. Preciso ir. A nossa grande ambição. A ambição. Tá. Acho que eu já falei com... Todo mundo que importava, né? Queria conhecer esse Demós aí. Peraí, eu vim daqui? Porque tava meio que pra lá o objetivo, né? Mas vamos ver o que tem aqui. Olha. O que que é isso aqui? Olha, eu posso roubar? Ah, eu tô no meio de um banho de filha da puta, né? Por que não? Cara, isso aqui tem muito a ver com política, velho. Tem muito a ver com política. Os lugares que você menos espera, tem alguém controlando parte de um estado, de uma cidade. Eu estou aqui. O que mais querem de mim? Hum? Que cara é essa? Tão triste. Como a máscara trágica de meu homem. Sua família está bem. Aurora. Só não. Só não tome. Vizinho. Não os machuquem. Isso é com você. Mas sei que vai se comportar. Porque sabe o que acontecerá do contrário. Por favor, não. Nós os mataremos. Sua esposa, sua criança. Então que razão de viver você teria? Nenhuma. Pesado. Que razão de viver você teria? Nenhuma. Então querem matar... A mãe... Pai... Esposa... Isso aqui está ficando estranho, cara. Se recomponha logo, malaca. Você é o maldito porco antes do abate. Eu vou fazer. Eu juro. Eu vou matar ele. Me deixe ir. Gosta de assistir, é, seu esquisito? Você não vai só assistir. Você vai ensinar uma lição a esse bostinho insolente. O que ele fez? Ele fez por merecer? Isso pouco importa, não é? Eu é que mando. Ninguém deve questionar. Como assim você manda? Eu não fui capaz. Mas eu não estou assustado. Não mais. Se não consegue matar a porcaria de um artista, o que vai fazer quando eu te mandar matar um arconte? Vou matar. Juro. Vou matar o Fidias. Não vou fazer isso, cara. Você não é o líder daqui. Você é só um cultista, um bosta, você é. Não quero isso. Você não pode não querer. Estou mandando. Pegue. Faça você. Você. Não. Ele é seu. Você não sabe o que é se divertir. Mais pra mim. Se mexer comigo, tem muito mais de onde veio isso. É estranho. Faça outra merda dessa de sangue e vai chorar. Agora saia daqui de uma vez. Está coberta de fragmentos. Como o do meu primo. Como o do meu primo. O sangue do traidor. Você. Viram alguém entrando na sua casa. Tinha guardas mortos do lado de fora. Diga com quem você falou. Eu quebro seu rostinho bonito. Por favor. Eu imploro. Ele me obrigou. Achei que ele ia me matar. Ele. Eu vou te matar. O que você disse a ele. É a Pitia. É o oráculo. Não tem como matar esse bosta aqui. Ah, se bem que... Eu vou te dar um motivo de verdade para chorar. Se bem que ela é cúmplice, né? Então que se foda aí também. Pode chorar, vagabunda. Queria poder fazer algo. Mas tudo vai ter sido por nada. Se eu aparecer agora. Eu quero sair matando geral aqui. É isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar conversando mais. Deixa eu falar e conversar com isso aqui. Não vê que estou ocupada? Nossa senhora. Amentou mais ainda a vontade de matar todo mundo aqui. Não vê que estou ocupada? Eu tomando seu cú. Ah, você tinha a última peça. Agora está pronta. Sempre que a vejo, ela me chama e canta. Sobre poder. Você escuta seu chamado assim como eu? Não, não sou maluco. Eu quero tocar nela. Respeito. Que porra é essa? Alpinor foi morto. Um de vocês. É um traidor. O artefato mostrará quem é. Você! Todos vocês serão testados. Todos vocês serão testados. Você! Quem que é esse? Não, não é o Alexios não. Não tem o cabelinho do lado. Não. Carai, que porra de artefato é esse, meu? Eu não joguei os outros assassinos, então não entendo muito da história. Você! Ai, caralho. Ela mesmo. Vá. Você, suba aqui. O traidor está morto. Então, a Cassandra é uma menininha nervosa sisuda. Caramba, hein. É, deu medo. Você está vivo. Por que? Parece que você está meio decepcionado. Ah, você está vivo. Que merda. A lança estava aqui do lado, a lança de Leonidas que queria roubar. Lembra? Não esqueci que você queria roubar a lança não, tá filha da puta? Enfim. O culto controla tudo. O culto tem um exército. O culto está atrás da minha mãe. É, pelo que eu percebi, ele está atrás da minha mãe. Eles me conhecem. Minha família. Vão matar minha mãe. Entendo. É pior do que eu pensava. Não terminei. Eles têm uma arma. De que tipo? Um soldado. Mais forte e feroz do que qualquer outro que já vi. Heródoto é a minha irmã. Temos que ir para Atenas. Atenas? Precisamos achar minha mãe. Minhas roupas. Lança. É claro. Minha lança. O culto do cosmos chama minha irmã de Temus. Ela usou um artefato para ver minhas memórias. Alexios, o homem que sirvo. Precisamos contar a ele o que houve antes que seja tarde. Já ouviu o nome Pericles antes? Pericles é o líder da democracia. Eu vou falar que é um general. Não sei se ele é da democracia. Pericles é o grande general que comanda a Liga de Delos contra os Espartanos. Dizem que é implacável. Não estamos comandando a Liga contra ninguém. Pericles é um homem de paz. Essa guerra foi forçada sobre ele. Sobre todos nós. Um general que não quer guerrear? Improvável. Poupe sua descrença. Ele está tentando acabar com esta guerra. Todos estamos. Se há forças conspirando contra ele, é preciso avisá-lo. Temos que ir. Atenas? Eles estão caçando minha família. Minha mater. Preciso achá-la. Nossa. Você porta a lança de Leônidas. Haja como tal. Se Pericles não colocar um fim nesta guerra, todos nós vamos morrer. Incluindo a sua mãe. Foda-se a guerra! Os cultistas estão dizimando minha família! Você tem um dever ao mundo grego. Nós dois temos. Pericles deve ser alertado. Ela é minha mater. O que quer que eu faça? Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe, é em Atenas. Como? Pericles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas. Ou seja, de toda parte. Em Atenas, você pode honrar seu dever à sua família. Hum... Mas antes de irmos, preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas. Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber. Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe. Você se provou de confiança. Mas sejamos rápidos com isso, Heródoto. Primeiro Termópilas e então vamos a Atenas. Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos. Ahn... Peraí. Culto do Cosmo. Carai, corre essa agora, hein? Culto do Cosmo é uma organização secreta do pessoas poderosas que conspiram para controlar o mundo. Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade do membro do culto e colocar um fim nele de uma vez por todas. Pessoal, vou dar uma... Beleza? Retomamos aqui. Ahn... Culto do Cosmo. No menu cultistas, novas pistas podem ser usadas para expor cultistas em sua localização. Rastreio e elimine o culto do Cosmo. Caralho, cara. Porra, velho. Eu tenho a sensação, tipo assim... Cara, já tem o quê? 11 vídeos no canal? De AC Odyssey? Dá uma impressão que eu tô no início do jogo ainda. E provavelmente eu tô ainda, cara. Caralho, bicho. Cultistas, novas pistas... Tá, então eu tenho que eliminar. É como se fossem os mercenários, só que aqui são cultistas. Tá. Exponha. Exponha cultistas. Com as pistas que você encontrar, exponha a identidade de um cultista acessando a sua página Detalhes. Depois de exposto, rastreie os cultistas, que tem aquele símbolozinho lá. Parece uma medusa. É, o símbolo de uma medusa, praticamente, né? No mapa. Cada vez que eliminar um cultista, você receberá pistas para expor cultistas mais poderosos. Tá. Fantasma do Cosmo. Casta todos os sábios para revelar o fantasma. Ah, o fantasma aqui é uma medusa? É isso? Detalhes. O sábio é um espião. Recompensas. Então, por matar cultistas, eu também ganho esses... É, item lendário também. Fragmento misterioso. Que que é isso aqui? Quem que é esse cara? Esse cara aqui é o Alpinor. Olhos do Cosmo. Ele era nível 20. Se fudeu. Olha, tá até de cabeça para baixo. Pra ver o quão bosta ele é. E esse aqui? Veio de prata. Caramba, não lembro desse cara, velho. Enfim. Do jeito eu matei também, né? Mas eu não lembro muito bem dele. Esse aqui já é nível 29. Esse aqui... Esse aqui já é casca grossa, ó. Expôr. Posso subir a X pra expôr. Caos! É a nossa maior força! Caralho! Belos, o monstro de Esparta. Heróis do culto. Caraca, bicho! Ele é nível 29, velho. Dá pra enfrentar, não. Quem que eu posso expor aqui? Uma pista para o cultista pode ser comprada em Coríntia. Cara, que da hora isso aqui. Eu posso, tipo, ir lá e comprar as pistas. Eu posso ficar investigando isso aqui. Mas, cara, eu não sei se eu vou... Se isso aqui... Ah, dá pra expor esse aqui, ó. Se for missão... A luta só acaba quando eu sou o último que resta em pé. A luta só acaba quando eu sou o último que resta em pé. Ai, ai, cara. Nossa, eu... Então... Não vai acabar nunca a sua... Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou acompanhar você, seu merda. Eu não gostei disso aí que você falou. Eu vou... Eu vou lá caçar esse bosta aí. É que jeito que eu vou caçar ele se ele tá a 5 mil metros. Um lugar bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um fast travel pra onde esse merda tá. Nossa. Nossa, o cara tá lá nos quintos dos infernos. Não acredito que eu vou chegar lá. Em Ática. Cara, eu vou ter que ir de cavalinho e cortar o vídeo, bicho. Tem o que fazer. Vamos... Vamos lá matar esse cultista só... Só pra ver. Só pra dar uma olhada, vai. Não custa nada. Vai levar um tempo pra eu chegar lá, mas... Acho que vai valer a pena. Calma! Calma a boca! Calma! Tão... 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 Tão o que é? Eu acho que a gente fez a ternura no meu lado. Agora eu acho que é o seguinte, não é? É sério nessa? Tem que fazer a ternura do que marrom-lo. Tem que fazer a ternura do caráter do seu lado. Tem que aparecer... Dever na rua! Eu vou pular o barco do barco do chão. Eu vou pular. Vamos alcançar. Não, por isso... Eu vou pular com o barco do barco do barco do barco. Não, acho que foi feita. Vamos pro pau, velho. Mas nós temos esse palácio aqui, digamos assim, vai esse museu aqui. A gente pode subir aqui e usar umas artimanhas que nós temos. Porra, ele não sobe, caralho. Olex, sobe, caralho, sobe, porra. Ele não sobe e não desce agora. Só que me faltava, né? Vou tentar subir por aqui, vai. Ela deu um azar do caralho tentar subir por ali. Vai, sobe, sobe aí. Nossa senhora! Cadê o... O mercenário lá, o cultista? Eles não sobem aqui? Ah, eles não sobem aqui. Como é, é foda, hein? Pelo menos, levamos um. É bom, daqui eu não saio. Boa, consegui ver na hora certa. Não, não. Vou ter que mandar um chute aqui, porque tá foda. Nossa! Nem vi esse cara chegando. Ah, até que aqui é alto, né? Eu tô vendo tudo quanto é jeito pra derrubar os cara. Sobe aqui. Nossa! Vocês viram, né? Tipo, a flecha pegou, mas eu esquivei na hora certa, então não deu dano. Aff, que velho. Como você esquivou disso? Sai daqui. Beleza. Beleza. Toma. Caralho. Tá foda, hein? Três. Caralho. Não, não. Caramba. Beleza. Se eu vou na hora certa... Não, caramba. Esse merda, ele fica pulando. Caralho. Ou não. Não, eu não fiz. Eu não tenho. Eu tenho habilidades pra gastar? Eu tenho três habilidades pra gastar, cara. Tô moscando aqui. Cara, então eu vou upar... Eu não queria gastar em nada agora. Eu vou gastar aqui, ó. A habilidade de fazer flechas. Agora explosivas. Beleza. A gente pode fazer flecha explosiva agora. Vamos ver. Acho que é essa, isso. Flechas explosivas. Olha só. Vamos criar uma E6, vai. Porque isso aqui gasta um... Uma madeira do caralho. Aqui, peguei. Então toma aí, ó. Segura essa postura aí. Caralho, que da hora. Que louco, velho. Tô bombardeando todo mundo aqui. Cala a boca. Tá na sua. Vem. Vamos ver se é o próximo que vai morrer. Próximo. Beleza. Esse aqui já tava quase morrendo. Beleza, macho capitão. Agora tem esse cara aí, ó. Esse babaco aí. Esse pessoal do culto é bem... Bem complicadinho de matar, hein. Pô, cara. Uma pena que eles não subiram ali, ó. Pô, se eles subissem nesse palácio aqui, cara. Vou tentar de novo, cara. Ah, não. Esse cara me manou flecha. Sobe aqui. Ah, então vai ser uma guerra de flechas. Não tão rápido, misto. Tá bom, mano. Não. Vou fazer flechas paralisantes, vai. Não, cara. Não, cara. Beleza. Não, não. Não, não. Não é fácil! Você tem que fazer! Não é fácil! NÓS! É uma veluta foda enfrentar esse cara, hein? Foda-se! Mas olha o cara ali, velho! Ele tá com Battle Fury, não tá? Não! Nossa! Sai! Sai! Funda ele! Beleza! Chuta! Não, não chuta aí, não! Não é hora pra ter chutado aí, caralho! Vou ter que enfrentar na flechada, porque... Ainda não peguei o esquema dos ataques dele. Pra eu tomar um golpe... Fatal aí, é... Doi palito. Vamos ver que flecha que eu posso usar. Tem uma dessa ainda. Olha isso, cara! Ainda bem que recarregou uma porcentagem de adrenalina ali. Deixa eu fazer mais flechas. É normal mesmo. Ah, tá explicado. A espada aqui minha é nível 19, O cara é nível 21. Eu não tô com um nível ainda pra enfrentar. Quer dizer, nível eu tô. Mas eu não tô com um equipamento pronto pra enfrentar esses cara ainda. Ainda mais jogando pesadelo. Olha o cara! Que отвável! A CIDADE NO BRASIL VASA Espere até meus aprendizes. Ah! Pera aí, filhote. Vou fazer mais flash aqui Essa batalha aqui tá tensa Mas vou dizer que tá divertido Vou dizer que isso aqui tá divertido Ah, matei Execute o cultista Caralho, você caiu por flash, seu bosta Toma aí, ó E esse aí que você merece, tá? Caralho, cara Ah, mas também Olha só porque foi difícil, ó Bota 14 Peitoral 18 Isso aqui, cinto 14, tá uma merda Aqui meus equipamentos Pelo menos eu ganhei uma sainha lendária Cintura lendária Cinta de Aquiles Que da hora, cara Ó, 3% chance de crítico Cara, eu queria montar uma build De chance de crítico 100% chance de crítico E isso ajudaria bastante Eu acho que eu vou começar a fazer isso agora Só pra ver Então pessoal, a gente acabou de matar o cultista aqui Já tá dando bastante tempo de vídeo já Eu vou finalizar por aqui É, a gente só matou o cultista Depois a gente continua a história Tem que falar lá com o Heródoto Em Atenas E tudo mais Vou terminar por aqui Depois no próximo vídeo a gente continua as missões Eu vou dar uma mexida na build Enquanto eu estiver off Beleza? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar um like Se inscreve no canal se você gostou Ativa os sininhos pra receber mais vídeos E é isso aí Deixa um comentário se quiser comentar alguma coisa aí Comenta qualquer coisa que aí você me ajuda Tá bom? Muito obrigado Até a próxima aí Valeu